Prende, ó Coloca o café Gente, eu vou tomar um cafezinho agora Porque deu um sono agora, tá? Desculpa, gente, agora eu vou tomar um cafezinho Pra não descer A prova mais viva aqui é São eu e o David Gastei 33 euros e 27 centavos Escreve pra ficar pronta, gente Eu experimentei, ficou uma delícia Assim, ó Bate aqui E se vale a pena morar na Itália Se é caro, se é barato Prende um melão pro marido comer com presunto cru Fazer um camarão Uma pasta com camarão E abobrinha Tudo certo? Graças a Deus Por isso Deus é bom o tempo todo, né, gente? Isso aqui não tá bom É muita roupa pra pouco dia e pouca gente Olha o tanto de roupa que tem ali Tava assim, tava com saudade de cá Porque eu saio muito esses dias Boa tarde, gente Acabei de gravar alguns vídeos pra vocês De comprinhas e tô indo trabalhar Tá quente hoje, tá, gente? Graças a Deus Meu irmão acabou de mandar mensagem Falando que chegou em casa Chegou Tá tudo certo Graças a Deus Por isso Deus é bom o tempo todo, né, gente? Tô descendo pra trabalhar Vou passar ali que eu tenho que comprar Algumas coisinhas para o bar Eu não almocei Meu marido não tá Porque ele foi jogar Então eu vou comprar uma coisinha Pra mim comer lá no bar E é isso Perciou Ninguém sabe Ninguém viu Bom, minha irmã me ligou Caiu, gente Tô saindo de casa A internet não é muito boa Saindo de casa aqui Passando nas ruinhas E é isso Tô indo trabalhar, gente O dia tá lindo Pedindo uma praia Mas eu não posso, né? Eu vou trabalhar amanhã Tô de folga Amanhã certamente Eu vou pra praia Como eu gravei vídeo de comprinhas Ficou bem desorganizado o quarto Porque Deixei tudo sair Porque eu já tava atrasada Depois quando eu chegar Eu guardo tudo E é isso Fui Bom dia, gente Boa tarde, na verdade Hoje alugamos Vemos pra Lasso Pegamos uma cadeira Um ombrelone Olá Olá Olha aqui, olha Que legal Isso aqui é um cofre, gente Olha As pessoas podem colocar dinheiro aqui E nadar e tudo Aqui você pode pedir Pra um restaurante Que você quiser Gente, chegamos da praia E eu vou fazer uma jantinha Vou fazer um camarão Uma pasta com camarão E abobrinha Que é uma pasta bem famosinha Um espaguete bem famosinha Aqui na Itália Que se chama Gamber e Zucchini O gambre tá aqui limpinho Já tirei o cocôzinho Já tirei o cérebro Já tirei tudo Repetindo pra vocês Aqui na Itália Geralmente as pessoas Não tiram a casca E nem a cabeça do camarão Porque isso dá gosto Tá bom? Mas isso é a critério De cada um Aqui estão as abobrinhas Da hortinha Tomate também Da hortinha Eu peguei os mais madurinhos Pra dar um suguinho gostoso E salsinha Aqui eu coloquei Já minha água Pra ferver Pro macarrão E aqui já tem O alho Coloquei a salsinha Gente Depois que o alho Deu uma douradinha Coloquei um pouquinho Agora Eu vou colocar um pouquinho Depois também Eu coloquei Gente A abobrinha Vou deixar Dar uma pré-sozida Antes de colocar o camarão Porque o camarão É bem rapidinho E essa abobrinha Que na Itália Que é a zucchini trombete Da hortinha também Ela cozinha muito rápido Tem muito óleo Mas porque esse óleo Serve pro tomate Que eu vou colocar Serve pro camarão É óleo de oliva Tá gente E serve Óleo extra virgem de oliva E serve também Pra depois temperar A pasta bem Então eu vou deixar Dar uma pré-sozida Se eu vejo Que tem necessidade Eu coloco um pouquinho De água Mas eu acho Que não precisa Porque eu vou colocar O tomate Depois Tomate já dá água Coloquei um pouquinho De água só É cozida já Eu vou colocar Os camarões Pra ela já E pegar também O gosto do camarão Eu coloquei Tinha colocado Um pouquinho de água Pra ela cozinhar Tá bem molinha mesmo Vinho branco Esse cozinha peixe Vinho branco Carne Vinho vermelho Vinho vermelho Vinho vermelho Vinho vermelho Vinho vermelho Vinho tinto Agora eu vou deixar Ela dar mais Aquela cozinhada Depois que o vinho Evaporar Eu coloco o tomate Direi o camarão Né E tudo O camarão Cozinha muito rápido Eu vou colocar O tomate agora Porque o tomate Vai acabar De ajudar A cozinhar A abobrinha Porque o tomate Dá água E o vinho Já evaporou Eu vou colocar O tomate Sal E azeitona Azeitona Vou colocar Mais por último Queridas Como diz meu irmão Gente Tô colocando Aqui o sal Ainda Cozinhar Quero que Cozinhe Bastante Pro tomate Derreter Ficar aquele Suginho Depois eu Coloco a azeitona Gente Eu vou colocar Um pouquinho De óleo Picante Pouco Porque esse aqui É forte Já coloquei sal E no final Coloco a azeitona Ó Vou colocar as azeitonas Já já Vou desligar Eu gosto De salpicar Assim a salsinha Aí fica Algumas cruas Acho que fica Um gosto Muito, muito bom Nossa Tá um cheiro Gente Tá um cheiro Eu vou deixar Assim Vou tampar A água Já tá fervendo Eu vou tomar um banho Quando eu voltar Eu coloco o macarrão Tá bom? Tá gostando? Dá like Dá like Dá like Vou insistir Pra vocês Dá like Aprendi com meu irmão Like Oi queridas Like Deixei o jantar Lá terminando Terminando Já tá pronto Só tenho Minhas águas Já tá fervendo Só tenho mesmo Que colocar o macarrão Pra cozinhar Mas eu vou tomar Um banho Agora antes Que aí depois Eu já tô tranquila Ó Já vaziei lá Cistinha O cesto de roupa suja Já coloquei tudo aqui Que amanhã eu já começo Pra separar por cores E começo a lavar Mas eu queria perguntar Pra vocês Se é normal Uma coisa dessa Tem Dois dias Que eu lavei Todas as roupas sujas Que tava em casa Três dias Olha o tanto de roupa Que tem já Isso é normal Gente Ou é uma coisa Super natural Uma coisa paranormal Eu acho que aqui em casa A roupa brota Brota Não é possível Rusta Aqui tem mais Eu não sei se é pra lavar Não sei o que que é Porque o marido vai tirando E colocar O que mais assusta É que somos em dois Imagina quando eu tiver um filho Eu vou ter que ficar Dia e noite Lavando roupa Não tem condições Então assim Não tô reclamando Porque quem lava É lava a louça Mas eu acho que o contexto Não tá bom É muita roupa Pra pouco dia E pouca gente Olha que tanto de roupa Que tem ali Não tem condição não Ó gente Coloquei o espaguete Tô dando uma giradinha Aqui pra pegar o sugo Tá pronto Nossa Tá com uma cara boa Tá não? Ai gente Tava ruim ó Nem filmei eu provando Porque tem prova mais viva Que é só eu e o David Mais ou menos Meio quilo de macarrão Foi pro gosto Bom dia segunda-feira gente É correria que vocês querem É correria que vocês terão Tô saindo pra fazer compras Pra casa Que em casa não tem nada Ontem eu fiz macarrão Com camarão e abobrinha Mas era o que tinha E fazia compras pra casa Porque meu irmão tava aí A gente tava comprando Levando pra me comer com ele lá E comia sempre com ele Então vou fazer compra agora E na lavanderia Retirar as coisas que eu deixei Levar mais E depois eu tenho que voltar Fazer almoço Trabalhar Deixei roupa batendo E vou chegar e vou colocar mais Já fiz duas máquinas já Chegar e vou colocar mais E é isso E amanhã eu tô de folga Amanhã eu limpo o chão Aspiro Aspiro Limpo o chão Dou aquela moralzinha Vou deixar a fotinha do meu look Que eu sei que vocês gostam de ver E partiu Ninguém sabe Ninguém viu Pausa pra esse dia Gente Ensolaradíssimo Delicioso Podia até rolar uma praia hoje Mas eu vou trabalhar Gente Acabei de sair da Bennett Cheguei em casa Eu vou gravar pra vocês Quantos que eu gastei E o que eu comprei Porque eu sei que tem muita gente que gosta E às vezes na correria Ai meu bolso tá estragando Na correria Eu não consigo gravar Então eu cheguei em casa Eu vou gravar pra vocês Tá bom Vou correr Porque eu comprei sorvete Comprei os negócios ali com creme Não é bom não ficar fora não O marido já tá chegando Pra almoçar com fome Pra variar E é isso Chega lá eu gravo pra vocês Tá bom gente Foi uma manhã muito tumultuada Já tô cansada já Eu tenho que trabalhar daqui a pouco Mas vamos aí Chama que é nóis Cheguei gente Vou mostrar pra vocês Bem rapidinho Porque eu preciso fazer almoço Agora que o marido tá chegando Ó Levei essa sacola né Porque pra quem sabe Aqui na Itália A gente usa Não sei mais como é no Brasil A gente leva essas sacolas Reutilizáveis Reutilizáveis Porque Senão você paga O saquete de plástico E mesmo porque é pra ajudar Também né gente O meio ambiente Apesar que As sacolas também Que a gente compra Agora estão sendo Quase todas ecológicas Ó Eu comprei esse pacote De salada Que é um misto De Tipo alface Que eu não sei o nome Rúcula Cenoura Aradique Que eu não sei o nome Em português Comprei esse sorvete Aqui Vou colocar ele no freezer E já volto Comprei essas duas Tranças aqui Com Nutella Dentro Comprei esses muffins Com crema Que eu vou colocar também Agora na geladeira E já volto Comprei essas quatro Cotoletas aqui De frango Que tá em promoção Ó Quatro tem aqui De frango Tá bom? Já empanada É só fritar E a salada Eu vou colocar na geladeira Vou aproveitar Vou mostrar pra vocês Essa linguiça aqui De boi Que eu só posso comer Com linguiça de boi De frango Porque eu tenho A linguiça de carne De porco Comprei dois bifes Que eu vou fazer agora Pra gente Comprei presunto cru Pro marido Que eu acho que no Brasil Chama pataneira Né? Vou colocar na geladeira Gente Isso Peraí Ah não Tem isso aqui também Comprei uma linguiça Pro marido Comprei um melão Pro marido comer Com presunto cru Comprei bananas Comprei pão fresco Tava até quentinho Na hora que eu peguei Comprei maçãs Comprei aqui ó Vou tirar não Que eu tô só com uma mão Pêssegos Tá vendo? Pêssegos nozes Que é aqueles com a A A casca lisinha Sem pelinho Entendeu? Pesquenote Se chama aqui na Itália Então eu comprei isso aqui E gastei bebês Gastei 33 euros E 27 centavos Escreve pra mim Se vale a pena morar na Itália Se é caro Se é barato Não transforme gente Esse valor aqui Em real Porque O salário mínimo Aqui na Itália São mil euros Então Menos 33 Entendeu? Gente Tô chegando aqui no trabalho Tá? Foi o lerere Hoje bravo Tá gente? Depois que eu falei com vocês Eu descarreguei as compras Eu fiz almoço Eu arrumei a cozinha Deixei minha lava-louças Trabalhando lá pra mim Estendi as roupas Que estavam lavadas É... Mas o quê? Guardei as compras Obviamente Me preparei de novo Eu toquei a make E vim trabalhar E hoje eu vou acabar sete e meia Tem umas contas Vim fazer ali De contabilidade E gente Tá calor demais E amanhã Eu dou aquela limpada No chão em casa Uma aspirada Uma limpada Tá legal Mas já tô cansada Acordei cedo hoje Porque ontem eu fui dormir Era nove e meia A gente comeu tanto macarrão Deu um sono Nem consegui acabar de ver o filme Que eu tava vendo Então hoje eu acordei sete e meia Já fui pra rua Pra resolver minhas coisas Amanhã eu tenho que resolver Porque amanhã eu tenho que fazer Um exame de sangue De manhãzinha Pro nosso chicotinho Que vai jogar aí, né? E é isso, gente Falou Gente Descasquei um abacaxi Ali agora Na contabilidade Mas um abacaxi Na cabeça tá doendo Trouxe um docinho de casa De chocolate Com Nutella Que eu comprei na Bennett E agora eu vou fazer um cafezinho Pra me tomar Pra me relaxar Porque minha cabeça tá doendo agora E é isso, gente Então, ó Cafézinho gostosinho Como é que você faz, ó? Você pega assim, ó Bate aqui Passar O pó do café Eu não vou conseguir fazer Pera aí Vou apoiar vocês aí Ok? Que a Di também aprende, ó Coloca o café Aperto Aqui Coloco aqui Aperto forte Dou uma enxaguadinha Na taça Porque eu gosto dela Bolente E aperto aqui Ó Aperto aqui Sai café ali Gosto dele um pouquinho mais longo E aqui Ela aperta Ela para sozinha Mas como eu quero mais longo Eu aperto o stop Tá pronto o cafezinho, bebê Prontinho pra beber Colocar um pouquinho de leite Sentar ali Vou tomar um cafezinho Que daqui a pouco Chega a galera aí Pra tomar um aperitivinho, né? Gente Cheguei do trabalho E eu ia fazer Cotoletas Mas eu não quero fazer frito, ó Vou fazer no forno Que é mais saudável E aqui eu coloquei Uma abobrinha Uma cebolinha picadinha Os meus temperinhos Uns dentinhos de alho Espalhados Só pra dar um gosto Óleo E sal Vou colocar tudo no forno Vai ficar, ó Hum Supimpa E essa será, gente A minha jantinha de hoje, ó Bom dia, gente Pra quem madrugou comigo São sete horas da manhã Tô indo fazer o exame de sangue E aí, gente Eu vou tomar um café agora Vou ficar assim Vou arrumar a casa Vou dar uma limpada aqui no chão Que eu quero dar E vou fazer uma lavadora Vou preparar uma lavadora E ver agora Eu vou tomar café agora Antes que comece as especulações, né? Porque você sabe Que eu quero ter um filho Eu não fui fazer um exame Pra saber se eu tô grávida Eu fui fazer de novo Um exame da anemia E fui fazer um exame Da vitamina D minha Que tá baixa E Eu tô com uns compensos Hormonais muito grandes Quando a minha menstruação Tá pra chegar Fico muito nervosa Mas muito mesmo, gente Nossa Semana passada Eu briguei a cuidar De à toa Fico nervosa Então Eu fui fazer Pedi minha médica Pra passar pra mim Pra saber por que Que eu tô ficando tão nervosa Quando a minha menstruação Tá pra chegar Eu sempre mudei muito o humor Quando a minha menstruação Tá pra chegar Só que tá demais Então Ela me deu o exame Pra medir Os meus hormônios E é isso Então Eu vou ligar a lavadora Vou tomar café primeiro, né? Vou ligar a lavadora E vou depois Dar uma limpada Aqui no chão da casa E preparar depois O almoço pra gente Hoje eu estou de folga Mas a minha amiga Me chamou Pra gente dar uma volta à tarde Mas eu não sei se eu vou Acordei muito cedo Fazer o exame de sangue Eu não sei se eu vou Eu não sei se eu vou Ficar em casa Responder comentários Fazer minhas coisas, né? Ver o que que dá E decidi Que a partir Eu tinha decidido isso No ano de 2019 mesmo, né? Só que o ano começou Eu fui sempre trabalhar Saindo de casa e tudo Que mesmo quando eu ficar em casa Eu não quero ficar bagunçada Não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Eu decidi Então eu vou tentar Mas eu não quero ficar bagunçada Porque eu vi uma pessoa É... Áraba Eles têm essa coisa Que te falar Que a gente Nós ocidentais A gente Se arruma Para as pessoas de fora Quando na verdade São as pessoas em casa Que fazem parte Assim Mais da nossa Que a gente tem que ficar bonito Para eles Não para os desconhecidos, né? Então a gente fica bonito Para os dois Para não errar Então eu vou ficar arrumada aqui Vou dar uma ajeitada aqui na casa E é isso, gente Vem comigo, vem Boa tarde, gente Gente Estou aqui me preparando Para tomar um cafezinho E é assim, gente A minha amiga Me chamou Para dar uma volta à tarde, né? Ir para a praia Ou ir para a piscina Mas, gente Vou falar com vocês a verdade Eu estava com saudade De ficar em casa Saudade de ficar uma tarde em casa Ver meus vídeos do YouTube Tomar meu cafezinho em casa Então Eu não quis sair Falei com ela Eu quero ficar em casa A gente ia no cinema Ver o Rei Leão Só que eu ouvi Minha irmã no Brasil Minha irmã falou Que eu vou ao Rei Leão antes Mas em forma de filme Eu queria Achei que era a continuação Simba que cresce E continua o filme Então não tem graça, né? Então eu dei um tapa Nas minhas unhas do pé Limpei o chão da casa inteira Passei cera E estou aproveitando Estou lavando umas roupinhas ali Estava suja aqui em casa Como eu falei com vocês Roupa brota Troquei o lençol da cama Liguei também a lava-louças Aqui Está trabalhando a lava-louças E estou aqui Esparmada no sofá Até coloquei um pijaminha Próprio sem fazer nada Porque eu estava afim mesmo De fazer isso Agora eu vou tomar um café E eu terminei mesmo De fazer as minhas coisas Minhas obrigações Mesmo antes do almoço Tinha que descer Para comprar mais alguma coisa Para o jantar de hoje E para o almoço de amanhã Mas eu vou improvisar E vou ver o que eu vou fazer hoje Acho que vou fazer um risoto E é isso, gente Eu estava afim Estava com saudade de casa Porque eu saí muito Esses dias, né? Estava com vontade De ficar no meu sofazinho Ver os meus videozinhos E agora eu vou tomar um cafezinho Tá gostando do vlog Vai dando like Compartilha meus videos, tá, gente? Para uma amiga que gosta Desse estilo de vídeo De rotina De dono de casa De vida na Itália Compartilha Se inscreva no canal Me siga no meu Instagram Tá bom? E é isso Agora eu vou tomar aquele cafezinho E depois eu volto aí O riso é risofredo É arroz frio Que aqui no verão na Itália Você consome muito Coloquei aqui o meu arroz condinhar E coloquei abobrinha Porque depois eu escorro O arroz e a abobrinha Também vai estar fugida E aqui eu coloquei Minhas verdurinhas Para condinhar As verduras que demoram mais Eu coloquei na panela de pressão Daqui a pouco eu vou desligar Aqui eu já abri os atum Que eu vou colocar Condinhei as coisas E fui tomar um banho gelado Banho gelado Porque tu fez calor demais Deixei as coisas na geladeira Já esfriando O arroz e as verduras E agora eu vou terminar Eu procurei na internet A salada de arroz Eu acho que chama no Brasil Aqui é risofredo Então eu vou terminar agora E tô bem mais fresquinha Gente, tava muito quente Parece que vai chover Sei lá Então é isso Tá pronta, gente Eu experimentei Ficou uma delícia Eu coloquei azeitona Coloquei as verduras Coloquei quatro latinhas de atum Óleo, sal Minhas espécies Os meus temperinhos Delícias E assim, gente Tem aquele vazeto Que você já compra pronto Com as verduras Em sotatipo Pra você colocar Só que eu acho que assim É mais saudável Eu usei o arroz Que eu tinha aqui em casa Que dá certo também Mas você pode usar Arroz integral Você pode usar Farro Esqueci o nome Do outro negócio Que eu uso de vez em quando Farro E orzo Aí você pode usar Então eu coloquei sal Coloquei óleo de oliva Ficou uma delícia Eu vou colocar Porque ela é gostosa Bem geladinha Eu coloquei atum Mas no lugar do atum Você pode colocar Frango desfiado Eu coloquei azeitona Preta Mas pode colocar Azeitona verde A pé Cortadinha Palmito Aí você deixa A imaginação O que você quiser Colocar dentro Você pode colocar Acho que eu vou colocar Até algumas uva passas Aqui dentro Que fica bom também Vou colocar pra gelar Fiz uma make Gente Agora eu vou tomar um cafezinho Pra me descer Pra resolver minhas coisas Minha vida Liguei a lavar roupas Tô pronta Gente Eu acabei de me arrumar Porque deixei meu cabelo solto Mas tá muito quente Vou tomar um café agora Pra me enfrentar meu dia Enventar minha luta diária Arrumar minhas coisas Resolver As minhas coisas E Cuidar da minha vida Então quando eu acordo Sempre eu Lavo meu Descovo meus dentes Faço meu cuidado Com o rosto Tomo um banho Me maquio Me preparo E vou resolver minhas coisas Hoje eu tenho que trabalhar Então eu vou no seu mercado agora Depois eu vou retirar As camisas do David Se der tempo Se não der Eu retiro amanhã Eu vou retirar amanhã Gente Porque hoje é quarta-feira Hoje é quarta Hoje é quarta Hoje tem mercado Então Ou não Não vou achar Estacionamento Então eu vou retirar amanhã Vou no seu mercado Vou comprar umas coisinhas aqui pra casa Pro almoço Sobrou um arroz de ontem Ficou uma delícia Gente A gente comeu até Vou comprar alguma coisinha pro almoço E depois eu vou trabalhar Então eu vou tomar café agora Vou descer no mercado Depois eu vou trabalhar Com o almoço de frango Bora dar um café Agora dá um cafézinho E eu também E eu também não tô com muita fome não E é isso Tô esperando assar um lado Depois eu vou virar ele E aí E aí E aí Se inscreva no canal.